Fala galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Helena, sou Dama do Gesso, passando por aqui pra te desejar um feliz 2020. É isso aí, um feliz 2020. Eu tô aqui não só pra desejar um feliz 2020, eu tô aqui pra dar um recado também. Esse ano de 2019 foi um ano bom pra mim, mas foi um ano que eu queria que tivesse sido muito melhor. Quer dizer que foi um ano que foi médio. Por culpa do mercado, por culpa das pessoas. Não, foi culpa única e exclusivamente minha. E é isso que eu quero que você tenha uma consciência na sua cabeça. Se alguma coisa foi média pra você, acho que você tem que parar e pensar. Cara, será que isso foi realmente culpa dos outros, fatores externos? Ou você podia ter se dedicado um pouco mais? Eu vejo diversas pessoas reclamando da construção civil, do mercado, de construção, de steel frame, de drywall, de concreto. As pessoas reclamam muito. Mas dificilmente eu vejo pessoas reclamando e tendo ciência de que elas podiam ter feito diferente e se esforçaram um pouco mais. Por isso eu quero dar um recado agora pra você muito importante. O ano de 2020 promete nada a modo disso. Promete forte. Promete forte mesmo. Promete de uma maneira que você nunca vai ver antes. É sério. Se você já me acompanha há bastante tempo, fica ligado. Porque você vai ver algo que você nunca viu. Se você tá chegando agora, se prepara porque você vai ganhar uma injeção de ânimo, uma injeção de conteúdo, uma injeção de conhecimento. E você também não tem noção do buraco que você se enfiou aqui me acompanhando. O que eu quero falar pra você? Esse ano de 2020 eu vou me dedicar única e exclusivamente à Dama do Gesso. Pois é. Única e exclusivamente eu vou estar me dedicando aqui com vocês a transmitir o pouco do conhecimento e experiência que eu tenho. Tenho certeza que tem muitas pessoas que podem ter muito mais experiência, muito mais conhecimento do que eu. mas que vão estar tão dispostas, dando 100% delas pra transmitir tudo que sabe pros outros crescerem e ter sucesso. Eu quero exatamente que você, você que tá me assistindo, cresça e tenha tanto sucesso quanto eu tenho, quanto eu já tive e quanto eu ainda posso um dia ter. Eu quero ter pessoas que me alcancem, pessoas que batam no peito e falam Helena, fala sério, isso aí eu tô fazendo. Ou então Helena, isso aí eu já fiz. Isso que eu quero. Esse ano de 2020 vai ser um ano de virada. Vai ser o ponto da virada, o ano da virada. E eu quero que você grave isso. Se você quer que esse ano seja o ano da sua virada, da mudança, da sua mudança de realidade, da mudança da sua empresa, da sua mudança de vida, me acompanha. E gruda em mim que eu prometo. Esse ano vai ter curso novo, esse ano vai ter melhora nos cursos existentes, no curso presencial, no curso online. Tá surgindo a mentoria. Pois é, mentoria comigo. Já pensou eu papitando no seu negócio e te ajudando a fazer você ter sucesso? A você analisar como é que você pode alavancar de verdade o seu negócio? Eu não tô aqui agora pra vender nem fazer propaganda. Tô falando só que é uma promessa, é um comprometimento. Esse ano vai ser eu e você. Nós dois juntos aqui, ó. Nós dois juntos fazendo o Steel Frame dominar o mercado e alavancar toda a construção civil. Porque se você não percebeu, o mercado tá aquecendo. E tá aquecendo no Brasil todo. Não é só no Rio, São Paulo, Minas. É no Brasil todo. E aí daqui a pouco não vai ter mais aquela desculpinha. Ai, que teve a crise financeira da construção civil. Não vai ter. E aí qual vai ser a sua próxima desculpa? Esse é o ano que eu vou deixar você não ter mais desculpa. Não vai ter mais aquele mimimi. Esse vai ser o ano da dedicação exclusiva. E esse é o meu compromisso que eu tô fazendo aqui com você. Em que a gente vai ter vídeo de segunda a sexta. Exatamente, vídeo de segunda a sexta aqui no YouTube. Que a gente vai ter muita mostagem lá no Instagram. Muito conteúdo gratuito. Tudo isso gratuito. Muita mudança nos meus cursos. Cara, vai sair coisa boa. Coisa boa mesmo. Porque esse ano é o ano da dama. 2020 vai ser o ano da virada. Então prepare-se que a partir de 1º de janeiro a gente já vai tá como? Frenético. Ligado, ligado. Então fazer um negócio até, se você não me acompanha, se você ainda tá por fora, só vê os vídeos do YouTube, vai lá, se inscreve no Instagram também. Clica aqui embaixo. Pois é, clica aqui embaixo. E vai lá pra minha lista do WhatsApp. E na lista do WhatsApp, você sabe o que é conteúdo na veia? Vai ter muito conteúdo na veia. Toda semana vai ter conteúdo exclusivo pra quem tá comigo lá no WhatsApp. Você não gosta de ver videozinho? Não gosta de WhatsApp? Beleza. Pega e me escreve lá na minha lista de e-mail. A galera da minha lista de e-mail já tá começando a receber semanalmente artigos. Pois é, conteúdo escrito até. É exclusivo. É o que eu tô falando. Eu tô acelerando. Vou pra cima. E eu quero que pessoas cheguem, alcancem, tenham tanto sucesso quanto eu tive e eu já tive. Porque eu acredito muito no Steel Frame. Eu acredito de verdade que o Steel Frame pode mudar o cenário de toda a construção civil, entregando qualidade, qualidade de vida pro cara que é pedreiro, pro cara que é montador, pro cara que é pintor, pro cara que é ladrilheiro, pro engenheiro, pro arquiteto, pro gestor, pro construtor, pro incorporador, pras pessoas que habitam. Pra mulher que é dona de casa, pra mulher que é empresária, pro cara que é dentista, pro cara que é médico, pra todo mundo. Steel Frame, o sistema de construção a seco, ele é revolucionário. E ele vai proporcionar uma mudança que só vai ser capaz se você se dedicar comigo e se você adotar. Esse é o ano da virada. Esse é o ano da virada. E vai ser o ano da virada aqui, ó. No mundo do Steel Frame com a Dama do Jesus. Se você quer virar, se você quer mudar, vem comigo, não perde tempo agora. Fechou? Grandes beijos. Tchau, tchau. Feliz ano novo. A princesa até pulou aqui na cena, viu? Feliz ano novo. Fiquem com Deus. E vão pra cima, galera. Vão pra cima. E vamos forte.